MÚSICA Nos trazeres que fosse outrora Deixou-me ir embora sem aproveitar É por isso que eu digo morena Nesse mundo devemos gozar Um beijinho não tira pedaço Um abraço não cai machucar Pois a vida é uma simples fumaça Como o vento se apaga no ar Quem não goza sua mocidade Pensei que é tarde a delícia chegar Você é como a pombinha lisa Que fugiu e escondeu no pombau Em ouvir minha voz na janela Vem a ver com o lindo lugar Como é belas estradas do mundo Onde nós vem por dia e passear E juntinho uma ponte chorosa A palavra amorosa Eu vou te falar Quando um dia seus olhos morena Vem chorando esta vida acabar E olhando o passado distante E o que foi só nos resta lembrar Esta é a cruzinha da vida Onde todos devemos passar E talvez nesse fim de caminho Nós dois bem velhinhos Vamos nos encontrar Ajuda-se a cruzinha da vida Onde nós vamos nos encontrar E o que foi só nos resta lembrar